Hora de ir pra redação do Show de Bola, tá aqui ó, o nosso Show de Bola, Robson de Lázari, perguntar pra você, cara, e o Paraná? Vai apostar novamente a um técnico que já deixou o Paraná Clube pra ir pro Zapom e voltou pro Brasil, é isso? Bom dia! Wagner Moura! É isso, bom dia Mauro, ET, um abraço a todos que acompanham o programa, é um velho conhecido da torcida tricolor que está de volta, Wagner Lopes, técnico que iniciou a temporada de 2017 no comando do Paraná, foi recontratado pra ser o substituto do Matheus Costa. Aliás, foi um anúncio no mínimo diferente feito ontem pelo Paraná nas redes sociais, vamos conferir aqui no telão, é um grupo da Série A, Paraná Clube Série A 2018, adicionou o Wagner Lopes, adicionou o auxiliar dele, o Sandro Rosa, o Paraná perguntou, e aí, tamo fechado? Com certeza, o Sandro tá comigo, chega de sushi, ele estava no Japão, agora o negócio é pinhão, o Sandro também falou, tamo junto, já tô na estrada, logo estaciona aí. Boa professor, juntos nós vamos mais longe, a chave do vestiário continua no mesmo lugar, arigatou o nipo brasileiro Wagner Lopes, que agora esteve no Japão, não foi bem no Albirex Nigata, mas no Paraná deixou um legado realmente do início de trabalho nessa temporada, que terminou, culminou com o acesso no final do ano. Wagner Lopes, portanto, está de volta ao Paraná Clube, técnico de 48 anos, o elenco se reapresenta no dia 2 de janeiro, no dia 17 de janeiro do ano que vem, o Paraná estreia no Campeonato Paranense contra o União Beltrão, no sudoeste do estado. Novidade, portanto, no Tricolor, Mauro Miller. Obrigado, De Lázaro, pelas informações, o Wagner Lopes, que fez um belo trabalho no início do ano no Paraná Clube, que culminou aí, como disse o De Lázaro, com o acesso do Paraná, no Campeonato Brasileiro da Série A. Ele é filho do Antônio Lopes, né? Não, nada a ver, ele tá louco. Nada a ver. Não, nada a ver.